E aí Trunks, Peter aqui, YouTube sem aparecer é um treinamento completo do zero ao avançado, passo a passo, onde vai ensinar você a criar, desde a criação do seu canal no YouTube, até a criação de todos os seus vídeos, onde você não precise aparecer, pode ser vídeo legendado, narrado, até apresentado onde você coloca outra pessoa, mas vai ser focado para a escalabilidade, como negócio, vai pegar lá, vai criar um vídeo sem que você precise aparecer, sendo vários modelos diferentes de vídeo, que muita gente acha que são sempre os mesmos, mas existem vários modelos de vídeos onde você não precisa aparecer, você vai aprender a criar isso, você vai colocar no YouTube e vai fazer dinheiro com esses vídeos, é esse o propósito desse treinamento, completasso, e não só isso, como agora nesse lançamento do treinamento, a gente está oferecendo 5 super bônus, totalmente grátis, vai junto com o treinamento para você, bônus 1, batendo as metas da monetização, bônus 2, criando um canal de corte, bônus 3, dominando o VideoScribe, bônus 4, dominando o Canva, bônus 5, corrido de rankings, sabe aqueles rankings lá, onde vai passando o tempo, a linha do tempo, e vai um passando o outro, você vai aprender a criar vários modelos de vídeo, vários modelos de canais sem aparecer, você não pode perder, fica ligado. Mas aí depois eu aprendi a ouvir melhor a minha senhora, está melhor assim, só me meti com o meio virtual, com o universo digital e por enquanto está indo super bem para mim. Bombou o sífilas? Isso já estava bombando, já estava bombando, hoje até perdi um pouco de alcance, tudo no foco em mais algumas outras coisas. Hoje você está com o Ened, você está postando muito vídeo. É, no Ened eu posto 3 vídeos por dia. Continua 3 vídeos por dia? Continua, continua 3 vídeos por dia, raramente eu posto 2, mas são vídeos muito fáceis de fazer. Até mostrei para você no meu estúdio como funciona. É tudo automatizado, né? Bota as fotos aí de todo o estúdio aqui, para a galera ver aqui, ficou bem legal. É, tudo automatizado, então fica bem fácil de se criar vídeo, né? Você está hoje também, você tem o canal Nerd Negócios, que você fala muito de negócio, dia na internet. É, Make Money Online, que foi um nicho lucrativo, que eu já tinha nicho de entretenimento, que eu já tinha, os meus canais eram focados para nicho de entretenimento, falei, pô, agora eu quero entrar no nicho lucrativo falando uma coisa que eu gosto de falar, que eu consumia muito esse tipo de conteúdo, né? Eu sempre digo, até para os meus alunos, quando a pessoa tem aquela dúvida de criação de nicho, que aliás é uma dúvida que bate em muita gente, qual nicho que eu vou começar, qual tema que eu vou abordar o canal, se a pessoa tem essa dúvida, eu sempre digo, para ir pela paixão, pela habilidade que ela tem. E o nicho tem que ter demanda, por isso que a gente fala em PHD, né? Paixão, habilidade, demanda. Eu sempre tive paixão e habilidade em falar sobre dinheiro, em falar, dar dicas para as pessoas. Muita gente pergunta, pô, Pedro, como é que você acha que eu devo fazer isso aqui e tal? Então eu sempre fui dando dicas para as pessoas, falei, pô, por que não transformar isso num canal, né? Para poder dar dicas, não só para as pessoas que me circulam, que estão no meu círculo social, mas também para as pessoas que me acompanham na internet, e deu super certo. Principalmente pela curiosidade, para as pessoas que estavam me acompanhando antes, falaram, pô, isso aqui é o cara que fala de Goku e Naruto, está dando dicas de dinheiro, né? Então vamos ver o que é. E as pessoas entenderam que funciona super bem. Inclusive uma geração que me acompanhava e não me acompanhava mais, porque cresceu, tinha outras responsabilidades, passou a me acompanhar no Nerd Negócios. E eu fui dando dicas só das coisas que eu realmente faço, que eu realmente gosto de fazer. E eu sempre, como eu falei, como eu me sinto criador de conteúdo, me alimento de feedback, eu sempre tive o intuito de realmente ajudar. Se a pessoa está ali, está seguindo as minhas dicas, puder comentar ali embaixo, pô, Peter, seguindo a tua dica, eu conseguir ter resultado, pô, isso para mim é prices. Isso para mim paga o meu trabalho. Não é só dinheiro, dinheiro eu sempre digo, pago o trabalho. Mas ver resultado nas pessoas, pô, isso é bom demais. E é legal que tem resultado do seu lado, você sabe, né? Tem resultado do seu lado, tem um case aqui. Tem aqui o case, que é o nosso canal. A gente começou ouvindo o que o... O Peter! Peter, fala do canal... Falei certo, mas no meu cérebro não entendeu não. Então a gente começou esse canal ouvindo as dicas dele, lá no Nerd Negócios, que é muita dica legal de como começar no YouTube, como ganhar dinheiro online, sites que pagam online. Principalmente no YouTube, você falou muito lá de como começar o canal, criar canal, dicas de vídeo, de nicho e tudo. Trouxe algumas pessoas legais no canal também. Eu lembro que até o Monark, do Flow, você levou lá e tudo. Então a gente começou esse projeto baseado muito no seu canal. Então, deu certo, porque você conseguiu. Pô, olha aí! É o meu novo ator. Deu certo. Na última maratona eu botei alguns cases assim, a galera assim, ah, é ator. É ator, tá vendo? É um grande ator. Pô, que bom que tu é ator, né, cara? É, eu sou um ótimo ator de Hollywood. Mas é bacana, a gente vê o resultado. E o resultado do Mike, na boa, galera, é realmente surreal. Vou até gravar um vídeo, depois vocês assistem também no meu canal. Ele vai revelar lá que não. É, vai lá no canal dele. Não deixa aqui embaixo o link do vídeo e também do canal dele. Mas é isso, cara. Quando eu entrei no YouTube, Mike, eu não entrei pensando de verdade. Eu entrei pensando no amor àquilo que eu faço, né? Em gostar, de querer falar sobre quadrinhos, né? Foi o meu primeiro canal solo. Porque, na verdade, eu entrei no YouTube com o TV Cifras, né? Ensinou a tocar violão, cantar e tal. Mas depois eu falei, agora eu quero fazer um que eu realmente gosto, que também é... Eu adoro música, tá? Mas agora eu deixei o TV Cifras com a minha equipe e passei pro Ei Nerd. Mas a gente, quando cria um canal, a gente não... Não é todo mundo que pensa, porra, vou monetizar, vou ganhar dinheiro assim, assim, assado. Não, eu pensei realmente em números. Naquela época eu pensei, pô, eu quero inscrito, quero like, quero engajamento, né? Quero que a galera conheça a minha marca. Tanto é que eu nem apresentava. Eu comecei um canal sem aparecer, ok? E mais pra frente que comecei a aparecer. E assim, com todo o know-how que a gente tem, a gente foi aplicando no canal e foi funcionando. Você lançou um produto, tem um produto seu? Tem mais de um. Não, mas tem um que é livre no mercado, que é Viver de YouTube, né? Tem, Viver de YouTube e YouTube sem aparecer. São dois... O outro é mais antigo. Viver de YouTube é mais antigo. Viver de YouTube é mais antigo. O outro se lançou em quanto tempo? Lancei anteontem. Mentira, tem... Ah, é mesmo, foi na segunda live sua. Foi, foi, foi na minha live. Que muita gente tava sem grana pra poder comprar o outro. Isso. E você falou, ah, vou ajudar a galera, a galera tá pedindo muito, você lançou esse outro. Que é YouTube sem aparecer e dá pra afiliar também? Dá pra se afiliar também. Legal, a gente vai deixar na descrição esse produto do hoje, que é o Viver de YouTube, pro YouTube sem aparecer. Pro YouTube sem aparecer. Os dois são produtos voltados pra crescimento orgânico no YouTube. Só que o Viver de YouTube, ele é um programa, ele é um treinamento que, ele é mais, ele é mais focado pro crescimento orgânico, mas ele abrange conceitos mais gerais, né? Ele pega um pouquinho de cada coisa, ele não é muito focado naquela parte de marketing digital, de vendas, tá? Já o YouTube sem aparecer, ele é crescimento orgânico, mas estratégias pra você não precisar aparecer. Edição, sabe? O que você pode fazer de criação de vídeo, onde você não precisa aparecer. Escalar o seu canal, onde você consiga replicar o teu conteúdo em outras plataformas, ok? Assim, é muito mais fácil começar sem aparecer do que aparecendo. Pra muita gente é, porque tem aquela trava de, aquela criação se limitando de caramba, eu não quero aparecer na câmera. E assim, aí a pessoa escolhe qual que ela quer, né? No sem aparecer tem vários exemplos de edições de vídeo, que a pessoa pode fazer sempre aparecer. Tem canal de corte lá dentro que a gente mostra como fazer. É que legal. Que não é tão simples quanto parece. Muita gente acha que é só cortar e publicar, vai perder a monetização se fizer. Ah, tem outros modelos também que a gente faz lá dentro, que tá como bônus. E assim, tem várias estratégias pra crescimento orgânico. Isso também tem dentro do Viver de YouTube, só que mais limitado, né? Esse é mais questões de, por exemplo, da pessoa começar do zero, né? Realmente do total zero. O outro também tem, mas é do zero sem aparecer. Esse é do zero podendo aparecer se quiser, né? Então a gente vai deixar na descrição aí pra você ir lá acessar a página. Se quiser comprar, a gente tá aqui pra vender ele, no caso. Vai estar aí embaixo embaixo aí o link. Mas voltando aqui, numa outra linha de raciocínio, se você fosse definir hoje sucesso, o que é pra você, Peter? Sucesso é a pessoa não ter compromisso, eu diria. É a pessoa estar livre pra fazer o que ela quiser, independente do que for. Se a pessoa chegou no ponto de não precisar responder a mais ninguém, o que é muito difícil, a pessoa atingir o sucesso. E aí eu tô falando todos os tipos de sucesso. Quando a gente fala sucesso, não é só sucesso financeiro. A pessoa tá bem com tudo, tá bem consigo próprio, bem com a família, bem com os amigos, não deve nada a ninguém. Acho que isso é o sucesso. Então, a sua definição é essa, liberdade, tranquilidade, sem muita preocupação, porque muita gente tem a agenda lotada, a loucura, nunca tem tempo pra ele. Pode estar ganhando dinheiro. Pode estar ganhando dinheiro, mas às vezes tem gente que nem ganha tanto dinheiro do que essa pessoa, mas se sente muito mais realizado que essa pessoa. Entendi. Se a gente fosse definir hoje, de tudo que você passou, das dificuldades, das problemas, das confusões, o sucesso e tudo, por que você deu certo e muitas pessoas não dão certo? Qual foi o seu diferencial que as pessoas podem duplicar isso, copiar isso? O que você acha que foi o seu diferencial? Resumidamente, acreditar que vai funcionar. É a coisa mais clichê que as pessoas falam, não tem que acreditar. Mas comigo foi assim, eu tenho que falar a verdade. Comigo foi acreditar, porque eu passei por várias fases, inclusive por fases que todo mundo passa, de achar que não vai mais funcionar caramba, olha só, os números estão realmente muito ruins. Cheguei a pensar a desistir, cheguei a pensar, o momento a desistir do meu canal Inédito, com os números que estavam lá embaixo. Mas eu sabia que se eu continuasse, eu poderia sim vingar. Eu tinha outros meios, eu sempre imaginava lá na frente, caramba, vamos fazer porque pode acontecer isso aqui. Eu sempre dei mais uma tentativa, mais uma chance para mim mesmo. Tipo, caramba, espera aí, esse aqui não está funcionando, vamos parar? Não, espera aí, deixa eu tentar mais por esse jeito. E se esse jeito não funcionou, eu vou dar mais um jeito, mais uma chance. É acreditar, é seguir em frente. Difícil, não é dar o primeiro passo, cara, tu dá o segundo, o terceiro. É continuar, é insistir. Eu sempre digo, as pessoas têm sim uma estrada cheia de obstáculo para seguir, porque o que você almeja está lá na frente, Mike. O que você quer alcançar está lá na frente. Só que as pessoas têm que passar pelos obstáculos que a vida vai mostrar para a gente, vai colocar na nossa estrada. O problema é quando a pessoa, sabendo que tem que passar por esses obstáculos ou não sabendo, ainda coloca mais por ela mesma. Ou seja, não, isso aqui não vai funcionar para mim, isso aqui funciona para os outros. Isso é mentira, não funciona. Ou seja, ela quer alcançar aquilo, mas coloca obstáculo. Ela mesmo coloca mais obstáculo para ela mesmo passar. Obrigada.